Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade de um remake de Resident Evil Code Verônica, que eu sei que é uma coisa que a galera gostaria muito que acontecesse, inclusive o pessoal acha que o Code Verônica foi um pouco injustiçado, né? Que o remake que deveria estar saindo agora é o dele e não de Resident Evil 4. Então a gente vai falar sobre isso, será que tem chance disso acontecer? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, me ajuda demais. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho no teu YouTube aí, no teu celular, no teu navegador, sei lá onde, Tem o redirecionamento aqui nos cards e tem também na descrição o link pra você se tornar membro. Lembrando que a forma que a gente mantém o Resident Evil Database vivo é através de vocês, tá? Não tem empresa nenhuma que me apoia. Quem me apoia são vocês. Quem faz o Database acontecer são vocês, a família Database. Bom, galera, teve uma entrevista bem recente à IGN Internacional, em que o produtor Yoshiaki Hirabayashi, que é atualmente um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Resident Evil 4 Remake, e ele também foi responsável pelo Resident Evil 2 Remake, ele foi questionado sobre a possibilidade da Capcom trabalhar futuramente em um remake de Resident Evil com o de Verônica. E pra surpresa de zero pessoas, apesar de dizer que a empresa não tem planos pra desenvolver um remake de Resident Evil com o de Verônica no momento, Hirabayashi meteu o famoso, se houver a oportunidade, talvez, ele não falou nem que sim nem que não, é o talvez. É o famoso, bora marcar, vou ver e te aviso, sabe? Ou então, quando a mãe fala assim, na volta a gente compra? Então, é mais ou menos isso, vamos combinar? Não, eu te ligo, depois eu te ligo pra gente marcar certinho. Então, basicamente, essa foi a resposta do Hirabayashi, meteu essa, Hirabayashi. E como eu disse, gente, no começo desse vídeo, já faz um tempo que os fãs vêm se questionando a respeito da importância do Resident Evil 4 de Verônica, tanto pra Capcom, quanto pra Resident Evil em si. E o argumento que a galera usa é que o certo, na linha cronológica, seria trabalhar em um remake dele primeiro, e só depois no remake do Resident Evil 4, que foi anunciado esse ano, pra sair no ano que vem, em março do ano que vem. Mas, de qualquer forma, sim, Resident Evil Code Verônica é um jogo canônico, ou seja, os eventos dele contam para a trama global de Resident Evil, para a trama num todo de Resident Evil, e não só isso, mas ele também é considerado da série principal. Ele não é um spin-off, que, como vocês sabem, pode ser tanto canônico quanto não canônico. Por exemplo, os Revelations são spin-offs canônicos, enquanto que o Gaiden é um spin-off não canônico. Esse não é o caso do Code Verônica, tá? Ele é um jogo importantíssimo, e ele é meio que o 3, parte 2, de Resident Evil. Dá pra dizer assim, porque ele e o 3 foram desenvolvidos meio que paralelamente. Só que o Code Verônica, depois, ele foi pro Dreamcast como um exclusivo, que depois também deixou de ser exclusivo. E o Resident Evil 3, ele tava num contrato com a Playstation, então, por isso que ele não recebe o número 3. Mas, dá pra dizer que ele é uma sequência direta do Resident Evil 2, enquanto que o 3 é uma sequência direta do Resident Evil 1. E ambos são importantes pra história, tá, gente? Os dois são importantes pra história, porque no Resident Evil 3, gente, só tem uma cidade que explode. Só, apenas, né? Só a cidade que foi varrida do mapa, e que mudou tudo na história de Resident Evil, pra vocês verem a importância desse jogo. E o Code Verônica tá na volta do Asker, que é o grande arqui-inimigo, o grande vilão, foi, né? O grande vilão da franquia, até a sua morte no Resident Evil 5. Só lembrando também, galera, que a franquia de Resident Evil é a que mais conta com remakes de seus títulos, né? Como o primeiro jogo, tendo sido lançado o seu remake em 2002, e os seguintes, do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3, saíram em 2019 e 2020, respectivamente. Já o remake do Resident Evil 4 vai sair em março de 2023, pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S, EX e PC. O Xbox One, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, não foi confirmado, e de acordo com a assessoria da Capcom, não há previsão de lançamento pro Xbox One do Resident Evil 4 Remake. Mas os fãs fazem tudo, né, gente? Se a Capcom não faz um remake de Resident Evil 4 de Verônica, tem que lembrar que tem um grupo de fãs que tá fazendo seu próprio remake de Resident Evil 4 de Verônica, que inclusive vai ter legenda em português do Brasil, e vocês podem conferir um gameplay desse jogo, assim vocês já podem dar uma olhadinha de como que tá ficando o trabalho deles, né? Eles lançaram uma demo, e aí a gente jogou, então eu vou deixar o link nos cards pra vocês assistirem, e na descrição se eu lembrar, mas nos cards é certeza que eu lembro, tá? Então, dá uma conferida aqui. Às vezes tá na tela final também, então, enfim. Em algum lugar vai tá, se não se procura no canal, porque minha cabeça não anda boa, gente. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa declaração do... Bora! Bora combinar! Eu te ligo, eu te chamo no zap! Essa declaração super vaga que o Hirabayashi deu, se vocês acham que tem alguma chance de um remake do Code Verônica, se vocês gostariam de um remake do Code Verônica, como vocês fariam um remake de Code Verônica, Code Verônica, quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo, então escreve tudinho aqui pra mim. Pessoal, apesar de eu não tá dando coraçõezinhos nos comentários, eu leio bastante, tá? Eu tenho falhado um pouco de ler comentários, eu não leio tudo como eu li antigamente, mas eu leio bastante, de vez em quando eu entro no estúdio, dou uma olhada nos comentários, tá? Então, me perdoem por isso. São momentos conturbados, turbulentos, mas logo logo tudo se resolve, e aí a gente volta ao normal, inclusive nas redes sociais também, gente. Eu perdi o controle das minhas redes sociais, de comentário, de mensagem em particular, tá? Direct do Instagram, por exemplo. Mas aos pouquinhos eu vou retomando tudo e vou conseguindo colocar tudo em ordem de novo. Tenha um pouquinho de paciência. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho